Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o exército de Bashar al-Assad atacou na madrugada de quinta-feira vários bairros de Alepo. De acordo com fontes ligadas aos rebeldes, os ataques foram sustidos e estes retomaram o controlo de parte da segunda maior cidade da Síria. A organização não-governamental diz que o exército sírio bombardeou intensamente os bairros de Anano, Al-Sakur, Al-Shaar e Saif Daulah. Entretanto, os rebeldes anunciaram que tanques do exército retiraram do bairro de Salah Redin, no sul da cidade, e que, em bolsas de resistência, continuam a lutar contra as forças de al-Assad. Fontes oficiais sírias referiram na quarta-feira que os rebeldes tinham sido limpos daquele bairro. No mesmo dia, a violência na Síria causou 167 mortos, designadamente 95 civis, 54 soldados e 18 rebeldes. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, só em Alepo morreram 33 pessoas, das quais 24 eram civis e 9 rebeldes.